Hoje é dia de passar vergonha no shopping! Galerinha, hoje a gente vai no cinema vestido de fantasma! Uuuuh, e eu ouvi dizer que a galerinha adora ver a gente passar uma vergonha, né? Eu não gosto muito não, sabe? Aham! Mas bora, se vocês querem, se vocês gostam, né? O seu pedido é uma ordem! Ordem! Então, deixa muito like aí nesse vídeo! Se inscreva no canal e ative o sininho! Se vocês quiserem que a gente grava tudinho como que vai ser! Senão eu não vou passar vergonha! Ah, não, aí não! O que que a gente vai assistir? Fantasma se diverte! E falando nisso, olha aqui! A Fanta tá com, ó... É... É aqui, é aqui, é... Ai, meu Deus, você é personalizado, né? Edição limitada, entendeu? Da Fanta Mistério! É a última da padaria! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Este daqui, ó... É o... Beetlejuice! Beetlejuice! Que em português, né? É... Besouro suco! Como assim? Suco de besouro, Alic! Creta! Suco de besouro, Alic! Eu acho que é feito com pedacinhos de besouro! Ai, que dia nisso! Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Pega! Oi! Complicou! Zero, mãe! Pega um copo lá pra mostrar pra galerinha que é verde! Tá! Será que é ver? Não! Que que é isso? Pega um copo normal! Só vai! Não tem! Olha o copo que o menino foi pegar! Nossa, meu! É do cor do cabelo do pai! Ai, meu! E o pai, de novo, não vai com a gente, galera! Ele não quer ir pagar mico no shopping com a gente! Vê se pode, né? Todo mundo fala aí, pai, vai junto! O pai tem que ir junto! Passar vergonha só a mãe e o Alic! Não dá certo, entendeu? Olha aqui, gente! Até minha unha está combinando com o tema! O que vocês acharam? Vocês gostaram? Que demais! Hoje os fantasmas vão se divertir no shopping! Eu e minha mãe são os fantasmas! Ó, vocês não estão entendendo o look que vai ser, galera! Vocês têm que ficar aí, porque daqui a pouco a gente vai se arrumar e mostrar pra vocês como que vai ficar! Hoje é um domingo! Pé de cachimbo! E está chovendo pra ajudar no clima fantagasmorórico! Fantasmagórico? Fantasmagórico! É fantasmagórico! E ó, galera! Falando nesse clima, a gente tem uma criação! Um borsário, galera, de mommy long legs aqui! Olha isso, gente! Ela pula na câmera! E eu morro de dó de tirar dali, porque eu fico pensando, né? Imagina se um dia as aranhas ficam gigantes! Dê a menina! Se querem se vigar, deixa a menina! Não dá pra fazer mal pra ninguém, né? E quem disse que isso é problema meu? E agora, eu vou mostrar pra vocês! A gente colocou mais uns desenhos no nosso cadarinho de recordação de desenhos dos inscritos! E eu coloquei mais fanta dentro! Você é doido? Tem muita gente mandando lá no Instagram ainda! Não tive tempo de mandar revelar mais! Então, se vocês querem o seu desenho aqui, é só mandar no Instagram! Fica mandando até a gente ver! Peraí! Pega a manhã! Olha que coisa mais linda! Para com isso, menina! Porquíssimo! A gente anota o nome de quem fez o desenho e a data! A gente vai revelar mais e eu vou ir mostrando pra vocês nos outros vlogs! E agora, Alec! É hora de se arrumar! Ei! E morreu! Alec! Acorda, menino! Acorda, menino! Faleceu! Deu um certo! Entendi, foi nada! Alec, para de viajar! Estou me zoando! Aqui, ó! Ai! O que que tá me batendo? Ah, nunca nem vi! Ah, Alec! Eu tô aqui, Alec! Será que eu virei um fantasma? Ah, Alec! Estamos chovando! De onde? Ah, para com isso! Tô brincando! Eu tava fingindo que você era um fantasma! Agora a gente vai virar fantasma de verdade! Com roupa! Não vou levar o Alec, gente! Vamos se maquiar, vamos pôr roupa, vamos fazer tudo legal! E aí a gente vai se divertir no shopping! E no cinema, o filme vai passar de noite, galera! A gente vai sair de lá de novo! Shopping fechado! Não vai ter ninguém! Vai ter muitos perigos! Vai ter muitos! Você é doido? Fica aí, galera! Fica aí! E olha só, Alec! Na história do filme, não pode falar Beetlejuice! Por quê? Três vezes! Porque senão... O Beetlejuice aparece! Baby, baby do baby do Biroleiby Leiby! Tá me tirando? O Beetlejuice não vai aparecer, mas eu quero que vocês escrevam três vezes aí nos comentários, hein? Beetlejuice! 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 Vamos mostrar ali pro Alec rapidinho como tá ficando? Gostou? Eu vou passar muita vergonha, mãe! Você também? Tô preto! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Você vai virar um pinguim! O que você ia falar? É um pinguim! É o quê? E aí? Vocês preferiram a minha maquiagem ou a do Alec? Eu acho que o Alec tá parecendo muito um fantasma. A cara dele é muito branquela. Mas calma que não tamo prontas ainda. Tem coisa. Eu estou sendo absorvido pelas trevas. Crevendo! Daqui o pé, menino, você vai trocar a sua maquiagem. Vocês odeiam pôr meia também, gente? O Alec não gosta. Pega no barco, eu não sei. Como que você não sabe pôr uma meia? É só enfiar no pé, menino. Que burro! Eu estou sendo absorvido pelas trevas. O galerinha já ouviu. O galerinha já ouviu. É verdade. Agora eu vou mostrar pro Alec o principal. Eu vou... Se a galerinha comentar aí, né? Besouro suco. Ah, minha profissão. Oh, God. Aê, menino! Aqui, ó. Daí põe as mãozinhas aqui no buraco. E aí, galera! Vocês gostaram? Fala sério, galera. Se a gente não é os fantasminhas mais lindos desse mundo. E mais orgulhosos. Assustador. O que vocês acharam, sério? Bem louco. Dá nota aí pro nosso visual de fantasma, galera. Vocês acham que a gente vai arrasar no shopping? Eu acho que vai. Você está com vergonha, Alec? E Alec já conseguiu estar todo sujo, menino. Nem sair de casa. Bora pro shopping com a gente agora. Bora. Bora. Chegamos. Ai, meu Deus. Ai, cara. Para. Dente sujo de maquiagem. Que nojo. Alec, tá preparado? Bora lá. Alec. Alec. E morreu. Os fantasmas não se convertem hoje. Os fantasmas dormem. Eu tô com vergonha. Sai do carro. Gente, será que o Alec tá vivo? Pior que eu vou abrir a porta e talvez ele caia. Se ele me der um fisco. Oi, amor. Chegamos. E a vida estava dormindo real? Tô, velho. Agora. Quem disse que os fantasmas não sentem sono? Com o que será que os fantasmas sonham, né? Boa pergunta. Eu achei que eu estava assistindo no celular. Tá maluco? Meu Deus, tá muito cheio de gente, Alec. Pum. A nossa sorte é que do lado de fora no estacionamento, tá tendo circo. Então eles podem achar que a gente faz bicho no circo, né? Quem sabe, né? Vai, peraí que eu vou tirar uma foto sua pra pôr no seu Instagram. Segue ele. Nem saímos, nem entramos no shopping e eu já sinto todos os olhares sobre a gente. Creta. Eu já sinto toda a vergonha do mundo. Pra que isso, né, gente? Cadê os nossos inscritos? A gente tinha que começar a convidar os nossos inscritos pra vir passar vergonha com a gente, entendeu? Ah, não. Aí não. Quem aí viria junto? Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Ai, a mulher falou que susto. E, gente, vocês podem reparar que tem um monte de gente que passa olhando pra gente. Eu queria saber se estão gostando ou não, né, Alec? É. Não, a cor da roupa do Alec vai ficar uma beleza, né? Fantasmas podem ser de outra cor também? Pode. Preto. Verde. Uh, verdade, né? Por que eu não fiz preto, galera? A gente podia ser dementadores. É bom que esse vídeo tenha bastante like, né? Se não tiver like, a gente passa vergonha à toa. Acertou. Se não tiver like, eu nunca mais venho pro shopping passando vergonha. Ah, não. Aí não. Que recusso. Eu acho que essa fantasminha aqui tá com fome. Eu também. Eu também. Os fantasmas conseguem pegar as coisas. Sem ser vistos. Eu sou ladrão, realmente. Eu queria muito não ser visto agora, Alec. É. Eu queria muito ser invisível. Eu acho que fantasmas... O que vocês acham que fantasmas comem? Com... Eu não sou esse tipo de fantasma. Ainda bem. Ah, eles comem humanos. Não. Mr. Fritz? É isso que eu quero? Uhum. Com certeza? Mas você não vai ficar enjoada depois de comer fritura, comida hipoca também? Não. O Alec pediu franguinhos fritos. Vocês gostam de franguinhos fritos? E molhinho de barbecue e... Chipotle. Chipotle. Você sabe o que vai nesse molho? Não sei. Pimenta, maionese, rechubo, mostarda. O que mais? Não sei. Por isso que eu tô te perguntando. Ui. Galera, o que vocês iam pensar se vocês viessem no shopping e se deparasse com a gente desse jeito? Você é doido? Eu ia pensar, o que que se passa na cabeça deles? Eu ainda tenho uma probleminha. Nada, né? Se passa assim. Eu sou um fantasma, um fantasma. Eu tenho. Agora é o nosso, mãe. Tá pronto, Alec? Mentira, o nosso é 42. Vamos lá. Ai, vela pegada. Eu fico só esperando, porque eu não quero passar mais vergonha do que eu já tô passando. O miserável é um gênio. Cuidado, cuidado. Minha, minha, minha. Dividiu um frango comigo? Metade. Nossa. Meu Deus, Alec, tem quatro frangos gigantes. Fala pro Alec me dá mais, eu tô com fome, quero merendar. Só vai, eu só ia comer por pouca. Você disse que eu come nada. O que que você está fazendo? Meu Deus, gente. Você tá limpando o nariz. Cuidado que vai sair catarro aí do outro lado da tela. Ah, pelo amor. Tira isso, menino. Vai estragar toda a maquiagem. Ai, esse lugar é muito legal, eu queria pegar um ursinho. Mas não tem como. Alec, vamos tentar pegar um? Temos que tentar um que seja mais possível. Ó, esse ursinho aqui tá, parece que tá meio possível. Teletubbies assustadores. Não, não quer teletubbies. Ai, até que é bonitinho esse teletubbies. Gente, vocês não acharam fofinho? Olha isso. Eu vou querer um bubassauro. Será que a gente consegue? Não. Será? Um bubassauro? Que que é isso? Harry Potter. Gente, Harry Potter. Vamos lá, gente. Jogar dinheiro fora. Eu vou pegar oito fichas. Quatro pra mim, quatro pro Alec. Vamos ver se alguém consegue pegar um bichinho pelo menos. Eu quero comprar, galera. Como que faz? Como que compra? Acho que a gente conseguiu. Tá dizendo que tá entregando o produto. Alec. Ai, que susto. Meu Deus do céu. Entregou o produto que nem maluco, né? Olha aqui, gente. Happy, happy, happy. Esse cenário tá lindo. O mundo flutue como um fantasma. Vai tentar esse? Tá bom esse. Esse bicho aqui? Acho que não, hein? Acho que o mais... Nossa, aqui tá tudo difícil. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho. Capitão América, talvez... Não, mais pra trás. Mais um pra trás. Ai, meu Deus do céu. Vai acabar seu tempo, menino. Pega. Pega. Você tá me zoando. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Mas, ô, Capitão América feio, né? Ó, cuidado. Mas... Pera aí. Deixa eu ver aqui pelo lado. Pera aí. Um pouquinho. Aí, aí. Perfeito. Oh, God. Vai, vai, vai. Arik, vai de novo nesse. A gente vai pegar a Bobassauro. A gente escolhe você. Ah, não. Eu vou tentar pegar esse ursinho Pooh aqui, ó. Vamos ver. Nossa, tá de brincadeira. Esse botão é pra descer. Tchau, rap. Não tem nada de rap. Isso daqui é sede. Sede machine. Como assim sede? Triste. Muito triste. A hora que a gente sair do cinema, vai tá tudo escuro e fechado. Ah, o microfone tá comendo meu cabelo. Arik, conta uma história de terror para a gente. Numa noite escura, só dava pra ver um corvo. Isso era meio estranho. A loja de material tá fechada. Aleluia. Continue, Arik, sua história. Aleluia. O outro dia, quando já era de manhã. Anoiteceu em um segundo. Daí o dono da casa saiu, acordou e já notou que era de noite. O corvo atacou o homem. Eu não entendi foi nada dessa história, gente. Não entendi nada. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu desisto da sua história, Alec, porque eu não entendi nada. Era uma noite escura e eu estava dormindo. De repente, houve um barulho. Olhei para o lado e o Alec fez um pão gigantesco. Eu achei essa que é a Vanzinha. A Vanzinha, eu adoro. Você sabia, Alec, que a Vanzinha tá nesse filme? Só que ela não é a Vanzinha. Como assim? Tô entendendo nada. É quem? É alguma personagem desse filme. A Vanzinha, é mesmo? Galera, por favor, não sai desse vídeo para vocês ajudarem. Falei que o Arik peidou é minha história de terror de todo dia. Fica até o final desse vídeo para ajudar a gente, se caso tenha fantasmas no final disso, tá? E rodou, e rodou, e rodou. Meu Deus, Arik, você vai cair. Meu Deus. Eu vou fingir que não é meu filho. A gente só veio, assim, coincidentemente, de fantasma e cara pintada no mesmo dia, entendeu? Tem baldinho de pipoca, olha aqui. Ah, que massa. Nossa, de um lado é o Beetlejuice e de outro é a Vanzinha. Gostei, hein? A gente vai vir assistir Moana 2. Quem quer ver Moana 2 no cinema? Vamos vir assistir Moana 2? Dá para ser bem fantasiado de Maui. Eu não quero vir para o lado, não. Ai, cuidado. Fica parada. Fica parada. O que tem aí? Tinha um mosquito em mim. Credo, eu já tô começando a apodrecer. Gente, o Alec tá soando. Olha aqui. Vocês estão vendo escorrendo a água dele? Porque o menino não sabe ficar parado. Opa! Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vamos comprar snacks. Uma pipoca salgada e daí outra chocolate. Olha quem está aqui. Ah, vai dizer que esse daqui não parece o Alec, gente. Vai dizer que esse aqui não parece o Alec. É você? O Bob é um encolhido. Como assim? Você não viu que a cabeça dele está encolhida? A cabeça dele está pequenininha. Ô, editor, diminui a cabeça do Alec aí, ó. Para mostrar como que ele é. Ai, você me quebra aí, né? Uma média mais uma média não é igual a grande, é igual a super grande. Isso aí que você disse é tudo burrice. Fanta laranja para o Alec e coca para mim. Esperando liberarem a sala de cinema. O que é? Agora não está fazendo ao contrário, o Alec. O Alec não está nem me ouvindo, porque ele está comendo essa pipoca. Aqui, ó. Nem vai ter pipoca na hora do filme. Ah, não. Aí não. Vem devagar. Vamos lá no banheiro. Ah, meu gotizinho. É que a pipoca quer vir para a minha boca, gente. Vocês estão entendendo. Vem, Alec. Se você conseguir. Me... Tem. Tem cuidado, por favor. Agora é só relaxar e esperar um pouco. Eu vou tentar mostrar uma ceninha ou outra que der, né? Porque direitos autorais, né, Alec? Não pode mostrar tudo. Ai, posso cuidar? Não, a minha boca. Você não... Você falou que você ia comer frango e eu ia comer pipoca. Não! Gente, suí. Você pode deixar essas pipocas aqui em mim, por favor? O que é isso? Você está com tanta fome assim? Você tem que comer até sua roupa? Estou cagado de fome. Gente, vai começar. Eu e meu pote de pipoca não queremos guerra com ninguém. O que é que do nada eu estou falando? É porque a Lady Gaga vai fazer o filme do Coringa. Que massa. Finalmente. Começou, gente. Ai, mãe. Galera, estava para começar 9 horas. Agora é 9 e 20. 20 minutos de propaganda. Que isso? Caralho. Eu não acredito que a gente vai assistir Little Joops. Os fantasmas ainda se divertem. Cadê a one de Jenna Ortega? Jenna Ortega. E quando que sai bandinha, né? Não sei. A música é assustadora, né? Vamos ver, gente. Vamos falar para vocês no final se é assustador ou não. Essa é a maquete do Beetlejuice. E quem que está na janela? Beetlejuice? Será? 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 É o Inona Ryder. Ok, pessoal. Hora do lanche. Quem que é isso? Não sei. Quem está tomando? Meu Deus. É o Beetlejuice. Não. Ah! Ah, ah, ah! É um suco, Cazote! Ah, as luzes acenderam! Olha aqui, olha aqui pra mim! Faz um zoião, maluco! Que legal! Eu estou chegando para o cheiro das trevas! Ah, meu Deus! Esse papo de novo! Eu estou sendo absorvido pelas copas! Tá preparado para ir embora? No shopping abandonado? Pega o seu copo que você não tomou! Meu Deus, Alex! Cadê suas mãos, menino? Sumiu! Dá aqui pra mim isso! Dá isso aqui pra mim! Pelo amor de Deus! Eu vou segurar no cabelo! Ai, pelo amor! Ainda bem que não foi com o refri dentro! Ainda bem! Por favor, o refri fica aqui inteiro! Eu não sei se preocupa, deixe nada! Eu vou segurar tudo! Eu vou segurar tudo! Eu vou segurar tudo! Meu Deus! Ai! Mãe, foi muito legal esse filme! Foi muito, meu filho! Olha! Não faça rápido! Será que o shopping vai estar escuro, gente? Será? Eu acho que vai estar tenebroso! Cuidado, porque a meia-noite os fantasmas ainda se divertem! Meu Deus, galera! Eu nem sei! Ah, Alex! Eu derrubei o refri na minha blusa e parece que tem um coração! Não parece? Não! E tá no seu coração! E tá... Meu Deus, gente! Que demais! Meu Deus! Isso tá muito estranho! Você acha que a galerinha tem que assistir também? Muito! É sério! Vocês precisam muito assistir! Mãe, agora eu vou ter pesadelo! Não! Por quê? Com o Beetlejuice Neném, né? O Beetlejuice Chuckie Small! E também o Beetlejuice Normal! Eu achei o Beetlejuice Neném pior do que o Beetlejuice Normal! Ah, com certeza, né? O filme é muito engraçado! Eu acho muito legal! Nem é tão terror! É bem noelinho! É suspense! E o único problema, assim, que impede, tipo, algumas crianças de verem é porque, além de ser violento, né? Fala um ou outro palavrãozinho ali! Ah, não! Aí não! Né? Mais corta! É, então! Mas fica a dica, gente! Eu não gosto que o Alec fique vendo filme que tem palavrão e o Alec odeia que falem palavrão! Aí sim! Mas tirando isso, foi da hora, né? Foi muito legal! Qual que foi a parte que você mais gostou do filme? Ah, eu gostei! Bem naquelas últimas que o Bebê tava assim no médico! Ai, Senhor! Corre! Água atrás de você! Não me deixa aqui sozinha, Alec! Não me deixa sozinha! Mãe! E morreu! Meu Deus do céu! É claro que você não precisa jogar no chão, né? Porque você não precisa jogar no chão, não é o menino! Meu Deus, Alec! Vem, Alec! Você consegue, Alec! Levante-se! Eu espero que vocês tenham gostado... Para com... Meu Deus do céu! O menino bateu o nariz na minha perna! Se vocês gostaram desse vídeo... Tá alugado pelo lavador! Por que não? Não! Se a gente cair... E a gente cair... E se a gente cair até o submundo e ir lá com o Beetlejuice, né? Tá! Deixa eu mais assustada ainda! Gente, é sério! Se inscreve no canal e comenta aí! Beetlejuice! Beetlejuice! Não! Ah! Vocês já sabem a outra letra! Ativa o sininho, hein? E se vocês querem que a gente venha ver algum filme no cinema... Deixa aí nos comentários qual filme você quer que a gente assiste aqui no cinema e grava para vocês! Tchau, dzieci! Tchau, girl! Tchau, girl! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.